Quem vai às compras frequentemente já percebeu. Os preços dos produtos estão cada vez mais pesando no bolso. A cesta básica está custando muito cara. O que a gente comprava com 300 reais, hoje eu estou comprando com 400, 500. O jeito é economizar. Fica um pouco apertadinho, mas a gente vai dando para levar a vida. E de acordo com dados da Fundação Cepro, os preços subiram aumentando os custos de vida na capital. Com variação no índice de preço ao consumidor, em 10,67%. Tudo isso por conta da alta nos preços dos produtos alimentícios, que sozinhos tiveram reajustes de quase 3%. O outro setor responsável pelo acúmulo da inflação é o de transportes, impulsionado pelos constantes reajustes no preço dos combustíveis. Além, claro, do setor de serviços pessoais. Nós temos a avaliar nesse momento, a informar para a sociedade que realmente nós tivemos inflação, inflação acima do que era pensado. Imaginava-se no início do ano de 2015 que fecharíamos o ano com a inflação acumulada na casa de 7, 7,5%. Fugiu totalmente do controle. Isso, inclusive, repercutiu, e vocês estão observando, na própria dinâmica dos salários. Hoje, o salário mínimo foi reajustado num índice ligeiramente acima de 10%, influenciado por essa inflação. E para quem gastou a mais com as despesas de fim de ano, é bom colocar a mão no bolso, pois a cesta básica teve um crescimento em torno de 5% e os produtos vilões são o açúcar, o feijão e as verduras. Para esse especialista, cortar os gastos é apenas uma das medidas necessárias para driblar as incertezas na economia. Eu acho que todo cuidado é pouco, as condições de financiamento vão piorar. Não é um momento bom para tirar financiamento, digamos assim, espere um pouquinho, veja o que vai acontecer nos próximos meses. Toda cautela é pouca, diria que é. Tchau, tchau.